Música A verdade o pessoal está elogiando esses livros aqui Porque esses livros aqui eu não entendo 100, coitada aqui Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai CYBERLAGON pedindo pra comer isso CYBERLAGON pedindo pra comer isso CYBERLAGON Que massa, mano Ai, ai, ai Ai, 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 que feliz, ai CYBERLAGON 100, coitada CYBERLAGON 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 É velho, né? Caraca, você me ferra do cara Pode ir Pode ir Pode ir Pode ir Pode ir Pode ir Caraca, isso me ferra, velho Eu saí com o combo de YouTube na mão, mano Ah, uma calentzinha Uma calentzinha, velho Uma calentzinha, no display não, tá agradando Meu amor de Deus Esqueceu Ai, que triste Nossa, eu tô muito triste Tô muito triste Tô muito triste Sua cena Ai, lá vem Colossus Lá vem Colossus Lá vem Colossus Vai O vintão que eu tirei também. Drag face, stand by. Quando você tem bicho ou não, posso dar especial de um cyber dragon do deck. Hoje você vai ser o jogo em cima. Não! Opa! Erros de gravação. Opa! Erros de gravação. Não! Não! E agora sim Se ele buscasse qualquer cyber dragon ia ser tão bom Ah sim E aí E aí E aí E aí Perfeito. Um. Dois. Três. Abaixo de três vezes. Dois, cem? Efeito. Quatro, dois. E levei! Opa, tá gravando isso aí, né? Tá gravando, caraca. Game dois. Game dois. Game dois. Vou tentar jogar em primeira agora. Duelo assim que é bom, entendeu? Vou ter casal. Pode ir? Eita. Pode ir. Eita. Eita. É. Sério? Não é caraca. E aí é feito? Ok Fácil de desistir Ok Eita Eita Ok Fácil 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 E aí Pô, isso é um brick, velho Brick legal esse, eu quero brincar assim também Eu quero brincar assim também Pô, não, não, isso é um brick, eu quero brincar assim também Brick legal esse, hein Brick legal, quero brincar assim também Oh, eu quero brincar assim Passa 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 Pode ir, pode ir. Já ia falar, nossa, um mensplay e esqueci o que eu vi. MISDEINS Que triste, hoje é um dia triste. Hoje é um dia muito triste. Verdade, você sabe o que eu achei hoje? 30? Ultimaia Parutimaia Sério? Sei então 30 Eu peguei Eu peguei Agora não tá sendo nada, mas de repente aparecem decks de maluca Aikyuu Se bem que ele faz a mesma coisa que o Shuguru Só que o Shuguru é mais fácil Ele bate, manda um breve e dá... e dá... e usa um vilão Pode usar efeito? Pode, pode, mesmo não tendo nada, pode Só pra dar o drama? É Se tivesse o segundo Needle Fiber, né? É Por isso que ele foi pra Uno Ainda bem É, mas ele pra Uno é ok Porque os decks que fazia ele de maneira idiota já não... Se bem que o Zephra usa ele de maneira idiota, né? Vídeo que vai pro canal aí, hein? Explicando os combos de Zephra Mentira, porque eu não sei metade dos efeitos das cartas, tá ligado? Tem o deck inteiro e não sei metade dos efeitos das cartas Mentira, esse é o básico O que fazer na verdade? Sabe quando você quer fuder o oponente malice, né? Tem várias maneiras que você tem que ficar escolhendo O que é que eu dei risada, tá ligado? É uma testícia O que é que eu dei risada, tá ligado? É uma testícia O que é que eu dei risada, tá ligado? Xandinho Pô, eu vou upar esse vídeo no Youtube escrito CyberOrkust 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 Cadê o Orkust? Pessoal me comenta, cadê o Orkust? Opa Ah, se bem que no primeiro jogo eu usei, né? Nossa, tô drogado aqui É, não tem o que fazer Olha, eu acho melhor você me matar Porque se você não me matar quem te mata sou eu Quietinho você não te mata Opa Ó, se você tivesse Orkust, eu fazia Mermaid Se eu tiver Bater o Phaser 3, 5 level Morri Morri Sou Sou Morri, né? Só pra conferir Aqui É, morri 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 Game 3 agora CyberOrkust Vai provar o seu valor Eu vou lá e brinco Que brinco foi esse? Que brinco foi esse? Que tá me ferrando Que brinco foi esse? Ok, eu começo Ok 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 Game 3, né? Não é engraçado você, né? Efeito De novo, déjà vu, mano Ah, opa Ah, não, mas É, tanto faz, né Porque Se fosse Ash, aí não dava Porque dá chain block Porque é chain 1 e chain 2 Quando um Cyber Dragon entra, ele entra pelo especial Ai, ai Ai, é triste, né Chain block Ok, perfeito dela, cusco Deixante O nome dela é que é Fortune É, então Ela é Urkulchique, não é Chimar, né Sendo que engrossado é o TCG Tem gente fazendo Penduramo Orkust Sério, dá Do mesmo jeito que eu misturo é aqui Todos os deck estão usando Orkut Mano, tá muito abusivo Tá ligado o negócio Provavelmente Provavelmente Perfeito Nossa, tá tocando música boa aqui, velho Xande Que milagre, velho Eu vou deixar esse áudio, tá Xande Eu vou deixar esse áudio, mano O pessoal do meu canal vai escutar vocês O pessoal do meu canal vai escutar vocês O pessoal do meu canal vai escutar vocês Não, você vai falar por cima do vídeo Lá explicando Não, é muito Gente, eu quero muito comentar os duelos, entendeu Mas é porque geralmente dura 40 minutos Pô, não dá, velho Não dá Tô tentando jogar direitinho aqui, entendeu Pra não ter que comentar por cima Provavelmente eu vou ter que assistir de qualquer forma Pra ver se não tem nada errado É efeito do Bairrush E a da Xande É Boots Boots Isso é muito engraçado Já falaram isso pra vocês Isso é muito engraçado Pode ir Aí, gente Joguei de Urkust Aí, valeu É nóis E aí, Ardush Não tem que ter essa porra, né Pode ir Tenta jogar aí pelo menos, cara Tem que ter vídeo Tá gravando, cara Tenta jogar Vai pra fazer vídeo Verdade, por que que tu não buscou? Não é quando ele cai do campo do Bairrush Não, cara Ele se busca Você não descartou ele pra se buscar? Não, pois é Ai, meu Deus Ó, gente Esse áudio vai ficar Eu não vou tirar esse áudio, não, velho Eu não vou tirar esse áudio, não Vai ficar Vai ficar Vai ficar Ó, gente Ó, o Sr. Necros fazendo cagadinhas Vai perder por causa disso Vai perder por causa disso Vai ter mudado o modão Esse bicho aqui é muito balançado Talvez eu faça um vídeo comentando dele Sério? Tá tão brincado assim? Sim Bem que eu falei que o Dino pós-lista vai ficar meio embaçado Ah, dos dois armadilhos não faz... Eita, nós, hein? Não tenho a foda, pode Draw Bom, não dá pra me te matar também, né? O que é o Dino? O Dino é minha mão O Dino é meu Dino 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 E aí O Dino é meu Dino O Dino é meu Dino Pode ir Não é? Já é meu Dino Não dá pra fazer coisas Será? Será? Será que é isso? Não, não vou fazer um pouco né Será que é isso? Não, eu vou fazer um pouco na Índia Eu vou fazer isso Ah, tá Ah, tá Você tem cinco cartas na mão Eu faço questão Eu faço questão Tem cinco cartas na mão Olha essa mão Não, não sei. Aqui, eu sei que você não vai editar o vídeo futuramente aí, ó. Ó, ó, o que você quer que eu faça? Coloca aqui, assim. Quer que eu faça o que é essa mesma? Tomara que esteja aparecendo, acho que tá, acho que tá. Vamos, tem que fazer. Pior que eu não consigo te matar aí. O campo tá sólidozão aqui, meu Deus. Não pode bater. Não pode bater. Deixa a minha galatera aí, meu Deus. Deixa a minha galatera aí, meu Deus. Deixa a minha galatera aí, meu Deus. Um, dois. Destrui, envio pro grupo. Um, dois. Dote então, Dote. Um, dois? É só pra ativar mesmo. Qual é a box? O que é isso? Eu não sei o que é isso O que é isso? 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 Efeito do Purse? Pega o Master pra mano. Efeito do Master? Descarto o Galaxy. Efeito do Master. Ó, galerinha, eu sei que eu tô sendo meio babaca aqui, mas eu vou jogar por volta... Eu vou jogar em volta do nosso Battle Fader. Vai que ele tem Battle Fader, né? Eu preciso jogar em volta. É tipo o dedê que usa velas que tem. Ok, respeite o meu campo, tá? Battle Fader? E aí, meu jogo! Viu, galerinha? Ó, Cyber Orgust, novo meta, Cheers, era mentira. O que que você tá... Aí é triste, meu. É triste. Ok, galerinha, esse duelo aqui... Eu nem ia comentar nada, nem ia falar com vocês no vídeo, só ia gravar o duelo mesmo. Mas isso aqui eu mostrando pra vocês o deck existe, o deck funciona. O que que você tem a dizer, Sr. Necroz? Roubado. Roubado? Você acabou de apanhar do Salomão Great e tá achando isso aqui roubado, velho? A companhia do Salomão Great é menos. Ó, ainda tá... Ó, ainda tava com o Maxê na mão, ó. Tudo garantiu. Mas valeu aí. É nóis. Tchau, tchau.